Fala galera, estamos aqui então dando procedimento nessas aulas, a gente está falando sobre deslocar o groove em semicolcheia, já falei algumas possibilidades e vou trazer uma outra, então na aula passada eu falei sobre alguns padrões que a gente pode usar, padrões de semicolcheia, combinações na condução aqui no hi-hat, é claro que você pode expandir isso por rádio, por colbiel, por outras coisas, a gente está pensando aqui também na mecânica, está sendo rete, caixa e burro, então a ideia é juntar alguns conceitos que eu falei atrás, algumas ideias, então eu vou pegar a combinação de primeira, segunda e quarta semicolcheia na mão e o burro fazendo aqui padrãozinho, Então galera, o que a gente vai fazer agora, você treinou esse groove, você está fazendo esse padrão, Então eu vou pegar o boom e a caixa e vou deslocar para a segunda semicolcheia, beleza? Mantendo o padrão na mão aqui, não vai, vou manter ele e eu vou deslocar, então agora para demonstrar eu vou fazer dois compassos do groove comum, como eu acabei de fazer, e dois compassos dele deslocado, vamos lá! Tchau! 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 Viu aí como dá a sensação de deslocar dentro da levada? Eu vou fazer o seguinte agora, para demonstrar, eu vou fazer um pouco mais rápido, vou botar aqui um andamento 98, e eu vou, não vou fazer só dois compassos de cada variação, vou fazer quatro do groove normal, e quatro dele deslocado e vou voltar. Então, quando a gente persiste nesse deslocamento, a mente de quem está escutando ou de quem não está contando a pulsação, ela tende a interpretar aquela acentuação como um tempo básico, e aí a estranheza que você causa principalmente no ouvinte. Porém, quando você vai aplicar isso, onde você vai aplicar? Você vai aplicar num, se você está tocando uma música instrumental, ou numa parte do improviso seu, né? Você está tocando com músicos, amigos que têm uma boa base, você pode até treinar antes com eles, amigos que de preferência treinam também com o metrônico. Porque simplesmente, se você sai fazendo isso em algum local que não é devido a uma música, numa gig, que a música tem que ser simples, ou num louvor de igreja, você corre o risco de derrubar a banda toda. E isso não é legal, né? Então, assim, você tem que caminhar junto com a banda. Então, fica essa sugestão aí de treina, pratica, bota uma carta na banda, mas não, né? Aplique com musicalidade. Vamos lá. Aplique com musicalidade. E é isso aí, galera. Então, vamos lá. Até a próxima aí, a gente se fala. Um abraço. Fala, galera. Então, para a gente dar um pouquinho de continuidade daquele vídeo passado, que a gente falou de deslocar, né? Lembrando que eu falei de manter um padrão só, demonstrei um padrão só na condição, só desloquei o bumbi a caixa para a segunda, não fiz terceira e quarta. Então, imagina você perguntar aí cada combinação daquela que eu falei naquele vídeo passado para a mão. padrões de semiconcheia, né? De primeira, segunda e quarta, primeira, terceira e quarta, primeira, segunda, terceira e quarta, entre outros padrões. Inclusive, outros que eu não falei no vídeo. E, pensando em semiconcheia, eu tenho deslocamento da segunda, terceira e quarta. Então, você tem aí muita coisa para praticar, para estudar, para desenvolver. Esse vídeo aqui é rápido e curto, a gente vai falar o seguinte, a ideia é de você manter, fazer o que você treinou na aula passada, porém, prato de condução, tá? E aí eu vou manter o tempo no pé, no ré, tá? Antes eu fiz aqui, eu estava me desculpando, você só desculpou o groove aí, né? E agora eu vou te dar o tempo, beleza? Então, vai ficar assim, ó, vamos começar a 80. Mantendo aquele padrão de primeira, segunda e quarta, bumbo na primeira, caixa no segundo tempo, bumbo no terceiro tempo, caixa no quarto tempo, beleza? Estou fazendo a 80 BPM, vou fazer dois compartos de caixa. Beleza? Então a ideia é essa. Então, galera, espero que você tenha gostado aí dessa sequência de vídeos, né? Da videoaula que eu compartilhei com vocês. Caso você queira aprofundar, estudar mais, tirar dúvida, aquilo, você pode entrar em contato, procurar minhas redes sociais, que são da ARCJF, beleza? ARCJFJF. Pode escrever aí no comentário, na medida do possível, vou respondendo. Você também, por favor, se curtiu, deixa o like aí, entre no canal, se inscreva no canal e ative as notificações, valeu? Um abraço aí. Vamos terminar aqui fazendo esse groove em quatro compassos, beleza? Paternário e quatro deslocados, andamento 98. Valeu, galera. Paternário e quatro deslocados. Paternário e quatro deslocados.